Agenda Rádio Clube 98, cobrindo mais um acidente que impacta os meninos em unidades do SAMU, do Corpo de Bombeiros, no local, socorrendo motociclista, que acabou batendo aqui nesse carro, nesse cruzamento, aqui na rua Rio Grande do Norte, com a rua Sergipe. Informação que o condutor dessa motocicleta, ele descia a rua Sergipe, e no cruzamento aqui com a rua Rio Grande do Norte, essa caminhonete acabou avançando, e a parada obrigatória, e houve a colisão, uma colisão aqui bem na lateral da frente, uma pancada bem violenta, uma situação aqui com bastante gravidade. Inclusive tem equipes do SAMU, do Corpo de Bombeiros, aqui socorrendo essa vítima aqui. Deu para perceber também que após o impacto, esse motociclista foi lançado aqui no parabrisa do carro, que acabou quebrando, destruindo aqui o parabrisa desse veículo, aqui no local. Então, o trânsito aqui é intenso nesse horário, né? Onde aconteceu aí esse grave acidente aqui em Patos de Minas. A equipe do SAMU também dando apoio, juntamente aqui com a equipe do Corpo de Bombeiros. Dá para perceber, né? As situações aí de marcas de sangue, de roupa, aqui no local onde aconteceu esse acidente. A vítima se encontra na ambulância do Corpo de Bombeiros. O pessoal dando todo o suporte aqui para fazer o socorro dessa vítima que está sendo socorrida aqui pela equipe do Corpo de Bombeiros aqui em Patos de Minas. Dá para perceber um pouco da gravidade que aconteceu aí nesse acidente aqui na Rio Grande do Norte, esquina com a rua Ceará. Aqui é bairro Cristo Redentor, né? O pessoal está aqui pelejando, dá para ver a situação. Parece que está consciente, pelo jeito. E o Corpo de Bombeiros dando todo o apoio aqui nesse acidente aqui na rua Rio Grande do Norte, com a rua Segipe, bairro Cristo Redentor. O Honório Corpo de Bombeiros, situação da vítima aqui, ô Sargento? A vítima, ela está desorientada, mas fora de risco, né? Teve algumas fraturas, tanto do membro superior direito quanto do membro inferior direito, com várias escoriações. Mas é com o apoio do SAMU também, da USA, da Beta também, da base, auxiliando aqui no serviço aqui. Isso foi um acidente, assim, uma pancada bem forte, né? Foi, foi uma pancada, foi bem forte. Foi bem forte. Ele está na ambulância do Corpo de Bombeiros, é encarado para o Hospital Regional? Sim, no Hospital ou a Santa Casa, né? Resumindo, então, ele sofreu fratura no braço direito e suspeita de fratura na perna direita? Isso, de fêmea. De fêmea. Ele está consciente? Está consciente. Ele está um pouco... Confuso? Confuso, desorientado pelo acidente, né? Agora é levado para o hospital. Sim. Obrigado. De nada.